Tu sabe a diferença entre banho de assento e vaporização do útero? Fica aqui nesse vídeo, porque hoje a gente tá aqui pra falar sobre isso. Fala, gurias! Aqui é a Ana Gueren, do Insta Vagina Sem Neura. E eu sou a Cassi, do Insta Minha Maestria. E hoje estamos aqui pra desmistificar duas práticas da ginecologia natural e que são incríveis, mas têm ações completamente diferentes, né, Cassi? Ações e indicações completamente diferentes. Então, Cassi, vamos começar desmistificando. Qual que é a diferença entre a vaporização e o banho de assento? São práticas iguais? Como que é na prática isso? Bora lá! São práticas distintas, com preparação diferente e execução diferente também. Tem três principais diferenças entre essas duas práticas. A primeira é o contato da pepeca com a água. No banho de assento, a pepeca fica imersa na água, gente. É aquele banho de assento da nossa avó, sabe? Pega a bacia grande, coloca o chá, a concentração, coloca a pepeca dentro. A gente vai ficar sentada dentro da bacia e a água vai vir até aqui, mais ou menos. A pepeca fica imersa na água. Na vaporização do útero, a pepeca não tem contato com a água. Como o próprio nome da prática diz, a pepeca tem contato com o vapor. Então a gente vai ficar sobre o recipiente com o vapor e a pepeca vai ficar recebendo aquele vapor, mas não tem contato. Isso, uma certa distância, assim, do vapor. Uma certa distância de um palmo ali do vapor, numa distância que fique confortável estar ali e não fugindo do vapor. E aí a gente vai pra segunda diferença entre essas duas práticas, que é a temperatura da água. E por isso elas são feitas em recipientes diferentes. Porque a vaporização, pra ter vapor, tem que ter o quê? Calor. Pra ter calor, tem que ter temperatura alta. Então na vaporização, a água tem uma temperatura alta. E por isso a vaporização não pode ser feita em balde, bacia, em recipiente plástico. Porque a água em temperatura alta, quando colocada no recipiente plástico, libera toxinas. Além do BPA, mas eu tenho um potinho aqui que é BPA free. Tem outras toxinas além do BPA. Então a vaporização é numa alta temperatura, a água. O banho de assento, ele tem a água numa temperatura bem menor, morna pra fria. Até porque as indicações do banho de assento, geralmente elas vêm com causas que pedem o resfriamento e não o aquecimento. Por exemplo, a mulher que tá com candidíase ou infecção urinária, a última coisa que ela tem que botar na pepeca é calor. Exato. Então ele tem essa diferença da temperatura da água. E a terceira diferença é a forma de preparo. O banho de assento a gente vai preparar como se fosse um chá, só que em maior quantidade. Sim. E na vaporização a gente vai colocar a erva pra ferver junto com a água, né? E mais ou menos numa quantidade de chá, né? E mais ou menos numa quantidade de chá. Só que é por decocção que a gente chama, a erva ferve junto com a água. Na mesma quantidade que tu usaria pra fazer um chá. Por quê? Porque essa forma de preparo, onde a erva ferve junto com a água, ela libera as propriedades de uma forma muito mais intensa e rápida. Então tu precisa de uma quantidade pequena de erva pra ter uma propriedade grande ali pra fazer o que tu intenciona fazer com aquela prática. A vaporização, Cassi, ela é indicada pra mais pra que casos? Essa é uma ótima pergunta. A vaporização ela é indicada pra questões relacionadas com cólica, irregularidades menstruais, TPM. Questões relacionadas com insônia, a vaporização também é indicada se tu usar ervas relaxantes. E até mesmo pra questões relacionadas com vaginismo. Eu ia mesmo dizer. Ela proporciona o relaxamento da musculatura pélvica. Ao passo que o banho de assento, ele é indicado pra questões mais tópicas mesmo, físicas. O banho de assento, ele é indicado pra mulheres que sofrem com candidíase. Sim, candidíase, gardinerela. Infecção urinária. Então essas questões que pedem o... Assim mais... Concentração. Concentração, exatamente. É o banho de assento. Inclusive a candidíase, por exemplo, que o banho de assento é super indicado e a infecção urinária são restrições pra fazer vaporização. Mulheres que estão em uma crise de candidíase ou infecção urinária não podem fazer a vaporização do útero. Até mesmo as mulheres grávidas, né, Cassi? Uma grávida vai poder sim fazer um banho de assento. Exatamente. Mas não vai poder fazer uma vaporização. Exatamente. E Cassi, quando uma mulher tá em busca de tratamentos mais naturais, tu consegue fazer esse acompanhamento também pra elas? Sim. Qual que é o grande pilar, né, da ginecologia natural? Cada mulher é um universo em si. Então quando a gente fala de ginecologia natural e práticas naturais, a gente fala do que a gente chama de integrativo. Ou seja, olhar além do sintoma. Então esse é o papel da terapeuta. É olhar pra aquela mulher além daquele sintoma que ela traz. Porque pra tratar o sintoma, a gente tem o remédio, né? Como é que as coisas naturais elas vão atuar? Porque elas vão atuar na causa. O que causa essa cólica? E aí a gente vai olhar pra história dessa mulher. Como é que foi quando ela teve a menarca, a primeira menstruação. A história das mulheres da família dessa mulher. Pode observar, por exemplo, mulheres que têm endometriose. Ela nunca é uma só na família. Aham. É a mulher que tem a mãe, tem a tia, tem a avó, tem... Então é um padrão que vem nesse feminino que precisa ser quebrado, né? Tem um ditado que diz que a mulher que senta pra fazer uma vaporização, ela cura as sete que vieram antes e as sete que virão depois dela. Por quê? Porque como é uma prática que atua no nosso útero, trabalha toda a nossa ancestralidade. Então, o acompanhamento terapêutico, ele é feito nesse sentido. Pra essa mulher abrir esse baú, olhar e tratar o que precisa ser tratado de forma personalizada, individualizada. Porque é só assim que a gente consegue fazer um tratamento realmente assertivo. Exato. Eu sei que muitas de vocês já vêm toda espiada, mano, será mesmo que isso aí funciona? E eu só digo uma coisa pra vocês. Façam uma primeira prática. Eu sei que o banho de assento, vocês vão ter certas indicações. Geralmente a gente só vai fazer quando tiver com uma xerequita, um negócio ali que tiver realmente inflamado, infeccionado. E precisa fazer aquele negócio mais tópico. Mas a vaporização, ela é um momento de reconexão com nós mesmas. E todo mundo que faz, né, Cassi? Eu nunca vi uma mulher que participou ali das tuas rodas e tal, que fazem o acompanhamento online, assim, dizer assim, nossa, a prática hoje não me tocou. Geralmente ela vem e entrega muito mais, né, do que tu foi buscar. Exatamente, porque ela tem esse viés de ser um autocuidado terapêutico, né? É o momento que tu tem contigo mesma, que tu silencia e que tu acessa coisas dentro de ti que muitas vezes tu nem sabia que te habitavam, né? Então a vaporização, eu vejo ela como uma prática que abre portas pra lugares dentro de nós que a gente nunca esteve antes. Exato. E aqui no canal tu encontra alguns vídeos meus falando do banho de acento ali pra gardenerela, pra candidias e que daí a gente tem os diferenciais de quando usa o bicarbonato, quando vai usar um vinagre, quando vai usar um barbatimão, por exemplo. Mas ali no perfil da Cassi, ali no Mia Maestria, também tu encontra sobre diversas outras ervas, né, como a calêndula, a dente de leão, tem muitas plantas aí que tem um alto poder de cura ali pro nosso corpo e que tu pode estar utilizando na tua casa como um banho de acento, como uma vaporização, como um chá. Então confere ali o conteúdo dela que eu tenho certeza que tu vai se apaixonar e sair sem neuras relacionado a esse tipo de tratamento que são mais naturais e que com certeza é associado a mudanças de hábito, né, de alimentação, de dia a dia e associando a outros medicamentos, como por exemplo, quando tem uma SOP, uma endometriose, pode ter certeza que vai ser um complemento incrível e que com certeza vai fazer um grande diferencial aí no teu tratamento. Sem dúvida. Então, gurias, era isso. Todas as informações ali de como tu encontra a Cassi estão aqui embaixo desse vídeo e vai lá atrás do conteúdo dela que eu tenho certeza que tu vai se encantar. Um beijo e até a próxima. Beijo!